A dica do dia, se você for correr, só caminha, é bom para a saúde. Deixa o like e compartilha a nós, irmão. Já tava até esquecendo do batizado, pô. Caralho. Que isso? Tô com medo já. Tenho batizado, pô. Ué, ué. Tô com medo. Não tenho medo de altura. Então você vai ficar com mais medo, mano. Então se liga, hein. Hoje ninguém falhou, hein. É, hoje ninguém falhou. Até eu já pulei, já. Você tá ligado, né, o que tem que fazer, né? Ó, vai vir correndo, vai pular daquilo lá do outro lado, lá, ó. Pular do outro lado. Não tenho medo de altura, que isso? Ah, só tem, ó. Vou te dar uma dica. Se cair, morreu, mano. Ó, 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 ó. Já foi um. Meu Deus! Puta que pariu. Primeira falha. Deu a primeira falha aqui já, hein. Se você estiver bem, irmão, só sobe dentro de novo com o bagulho. Não, não, não. Vai, você já pôs para o hospital. Calma aí. Meu Deus do céu, mano. Pega a distância e pula, irmão. Pega muita, não, senão você cansa, tá ligado? Não pega muita distância, não, mano. Vai, vai. Ele caiu daí. Sai, pai! Boa, boa, boa. Mano, o outro aqui deu ruim. Boa, boa. Caralho, pra mim. Cadê o outro, mano? É, agora tem que ajudar o dog ali. Nossa, ele tá lá embaixo, lá, ó. Tem que levar pro hospital. Caralho, que bicho burro, mano. Não, sorte que essa pedra desliza, tá ligado? Ela tem lodo. Então dá uma ajudada. Então, mano, eu tô vendo que nem bacana ele tá, mano. Caralho, velho. Eita, cê. Bando de idiota. Virou uma cobra, um animal, velho. Que que é, irmão? É sério, irmão? O cara vendendo fruta aqui. Chega mais, irmão. Ó a promoção da banana. Quanto tá a banana aí? Ô, viúva boa. Uma é três e duas S. Que isso? Tá querendo uma banana, p***? Uma é três? Uma é três e duas S. Isso, promoção da banana, saúde. Eita, que p***? Mas que banana é essa? De tu? Banana cara da p***. Banana caturra. Caralho, a melancia ali tá quanto? A melancia faz dois cinquenta pro senhor, o quilo. Caralho, dois cinquenta. Ela pesa 150 quilos. Que p*** é essa, p***? 150 quilos, a melancia? 150 quilos, é. Cheio de agrotóx. Que isso, caralho. Pode crer. E essa jaca aqui? Quanto que tá? Não, jaca é só de enfeite. Isso aqui não tem. Só de enfeite? Eu tava falando dessa jaca aqui, ó. Dessa jaca aqui, ó. Que tá aqui, ó. Quanto que tá essa jaca aqui? Vamos parar. Essa mola aí. Promoção pra levar de graça. Tá de graça aí, carioca? Não, p***. Ué, ué, ué. Você me entendeu, ué? Eu só tô querendo saber, p***. Pode crer, mano. Me dá 42 quilos de melancia aí, véi. Melancia? É. Mas eu vou ter que partir lá na metade da metade. Então, p***, mas eu quero 42 quilos, tá ligado? Deixa eu pesar aqui, hein. Você quer que eu te dar uma parada? Que que é? Tem polícia perto da concessionária. Boa, boa. P***, perto da concessionária ele falou? É, velho. P***, que pariu, véi. Caralho, você tá dando uma zi fumaça aí, véi. Qualquer coisa, p***. Tem de ponte, mano. Tem de ponte. Ah, uns 42 quilos, né? Você vira aí no parqueiro. Que boi, p***. Eu quero comer aqui agora, mano. Você botou na caixa, véi. Ué, p***, senão vai ter que distribuir pra todo mundo, entendeu? P***, p***, quero comer tudo sozinho, p***. Mas na frente todo mundo não vai dividir? Não vai. Se quiser, eu vou dividir o dinheiro também. Eita. Não, não, aí não. Começando mais um vídeo com você. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos aqui na favela, mano. Já subiram um monte de cara aí. Tá de AK no peito. Todo mundo já tá com uma casona. A gente vai meter um pouco aí, mano. Talvez hoje a gente vai fazer alguma coisinha diferente, mano. Então já deixa o like aí. Segunda-feira já me dando louco já. Ih, que que é isso? Caraca, eu da onde, p***? Eu também tô pensando isso, cara. Da banana ali. Da banana ali. Caraca, carioca. Mas que fria é esse, mano? Que p*** de roupa é essa, véi? Ah, o cara acostumado no calo... Ah, mas o sol tá apelando. Deve tá derretendo ali, véi. Ah, ele é... Ah, sei que era rasgado. É rasgado aqui a roupa dele? É rasgado. Ah, o carioca tá rasgado. É por isso, p***. Tá sim, isso aí sim, carioca. Por isso que ele não dá frio. Moto, moto. É de baixo ou de cima? Bop. Bop ou moto? Bop, 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 bop. Bop, bop, bop. Cuidado, cuidado. Olha ali, olha ali, olha lá. Dá uma olhada. Eu tô no rádio de vocês, eu tinha que correr até aqui. Não, não tem como, não. Pode crer, pode crer. Viu a bop aí? É da favela de fujão? É bop, não é? É, sobe aí. É bop ali, é bop? É, leve, sobe aí. Vi uma galera pra cima da moto, mano. Ah, deixa eles entrarem aí. Tá voltando, tá voltando. Acho que eles vão subir. É, olha. Chega lá, minha filha. Vai tomar. Prepara. Prepara aí, prepara aí. Cuidado, hein. Olha que coisa, filha a esquina aí. Vem pra concessionária aqui. Eita, filha. É, é o mesmo andar. Ué, 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 ué. Quer morrer aí, porra? Calma, caralho. Ué, que trouxa da porra. Ué, é pra tirar a canção? Não, calma. Se esses caralhos tentarem entrar aqui, vai tomar, porra. Pistola no barulatrão. O que que é? Tem, tem, porra. Tem um índio fit... Esse índio tá fazendo o que, irmão? Tem um índio fitando, mano. Eu tava ali fitando a favela mesmo. Pô, eu vou ter que passar esse índio daqui a pouco. Mas tá metendo louco. Eu vou atrás. Fica bem aqui, ó. Se vem cara aqui, mano, ó. Fala assim, índio. Vai lá, come aqui, tio, ó. Nem ver, tá ligado? Tá. Ou aqui, ó. Caralho, é que é sinistro, hein, mano. Vai pegar os caras, hein. Já era, mano. Deixa vir, deixa vir. Eu acho que vai vir não, guys. Vai vir não. Vou dar um cortezinho aqui. Qualquer coisa você vir, gente, mas vai ter falado, irmão. Já volto. Tá ligado, né, cabelo? Não é. Não é. Não é. Não é. Hum. E se eu te falar que eu vi esse moleque aí, tipo assim, no outro canto. É mesmo, ó. De que canto você é? Ih, tá ligado? Não, era bagulho pequeno, não. Você é no segundo hoje, hein. Peixe grande. É, mas ele é um peixe grande, irmão. Muita coisa. Tem a casa do segundo, eu vi. Eu acho que ele é citado, hein, ô. É, tá bom, né, mesmo. É a primeira vez, nós não acreditou. Passamos o cara. Agora, vai, Thiago. O Jota, não tem porque tá mentindo, não, vai. Não, não. Esse moleque aí eu vi ele em outros cantos, tá ligado? Tenta puxar arma não, Jô. Tá tentando puxar arma, hein, velho. Tá tentando puxar arma aí, pô. Puxar arma como? E aí, você trabalha onde, filho? Fala pra eles aí. Eu trabalho onde? É. Não trabalho no lugar não, o Pueca é meu irmão, tá ligado? Eu cheguei, eu cheguei aí, eu era de outros bagulhos aí. Tá ligado? O cão entra, eu tô no quanto ao lugar, tô no quanto a fazer, eu tô falando de polícia, eu vou no quanto a do lugar no tempo. Certo. E aí, eu vi esse moleque aí trabalhando em outro canto. Em outro canto, hoje. Tá ligado? Em outro canto, com outro serviço, tá ligado? Entendi. E aí, de repente, ele aparece aqui. Polícia? Impossível você ver ele trabalhando. Não, não. Nem morava nessa cidade? Nem a polícia não. Então faz o seguinte, me prova então aí, meu parceiro. Tá dando rolo aqui, calma aí. E morar de novo, qual estado? Eu já menti pra tu, Brasileiro? Mentiu não, irmão. Qual estado? Qual estado você viu? Vai chegar agora que eu vou mentir, entendeu? Qual estado você viu ele? Paulo já veio no Rio de Janeiro, da Liga do Cabo. Pode crer. Mas ele é o que? Freelancer? Você tá me entendendo o bagulho. O que que ele tava arrumando aí nesses movimentos? Ele era o que? Chefe, chefe. Cabeça alta do bagulho. O que que o Gemara parou no meu mal aqui? Tem, né? E, ó. Uma vez cheguei lá no Vanilla lá pra encomendar. Meu Deus. Tá bom, pai. Porra, tá bom com isso aí, né? Tá bom, pai. Aí, caralho. Pia do céu, irmão. Não. Fui lá no Vanilla lá. Fui lá no Vanilla lá. Tá esse moleque aí de Google Boy. Lá em cima lá, rebolando. Fica bonito. Diz que ele era o chefe. Ah, não pode crer, irmão. É, incutinho. Você vai parar com essa estranhada sua aí, viu, Diogo. Você fica aí, chefe do Google Boy, velho. Olha isso, velho. Você vai parar com essa estranhada sua aí, viu, Diogo. Não dança a roupa, não. Só coletar com as meninas lá, mano. Aham. Mentira. Ah, por isso você ficou rebolando aquele dia ali em cima, né? Você vê igual o seu irmão, né, velho. Fica aí, perto aí, ó. É, por isso. Fica incrível, velho. É por isso. Não, não. Não tem nada disso. Cueca do nada dá uma rebolada. Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, pode crer, pô. Isso aí, ó. Ele é muito esquisitinho, né? Ele tá muito esquisitinho, Thiago. A gente já... A gente já tá ligado. Não, mas o que pega? Pode crer, pô. Eu sou agenciava, tá ligado? Agenciava, né? Quem agencia um dia também já... Já tomou agenciada, porra. Não, nada disso, cara. Tem foto dele dançando? Se tiver, eu quero ver, hein. Bicho, foto dançando. Já manda... Eu, 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 eu. Tem que ver, né? Quem é esse palhaço aí, né? Tem que conhecer mais. Vê de BH, pá. Cheio de coçadinha. Cheio das coceiras. Não era poucas coisas. Você viu como ele ficou nervoso, né? Vê, vê. O bicho deu uma suada aí, hein. Porra. Também suava, mano. Fica escondendo isso aí, porra. Não, mas o que acontece? Eu vou falar um negócio de vocês vão rir da minha cara aí, tá ligado? Não, não, não. Ele riu não, pô. Ele tá uma risada, mas entende, porra. Não tem nada a ver ser de noite lá da rebolada, não. Pode ir lá, porra. Não, mas não era só de noite, não, é. Pô, patrão. Ah, o dia todo. Qual que é isso aí, patrão? Ô, irmão, parou de falar aí. Já mamei, mano. Vai logo, porra. Manda o dinheiro logo. Bora, 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 bora. Guys, é o seguinte, hein. A gente vai buscar as armas lá, mano. Compramos 10 AK, tipo. Se a gente tivesse que mandar trazer aqui, tinha que pagar 10%. Até é louco, tio. É muito dinheiro, velho. Ó, espalhação, espalhação. Isso aí é coisa de policial, ó. Vem pegar a info aí, ó. Deixa aí. Vambora, vambora. Tá, os caras já tá lá já, né, no local. Já, já. Falou quanto que é o total? É, ele aperta ali, ó. Não fala nada. É, esquerda lá na indústria. Entre a esquerda. Tá, vou virar aqui. Calma aí, menor. Esquerda. Agora, ainda. Agora, aperta a favela, tá ligado? Aperta na indústria. Você tem a log? Tem, tem. Ah, porra. Cadê o pai? Ele tá nesse carro? Não, ele tá na moto com o cara lá. Ah, eu sei, mano. Mas tem um motoqueiro sozinho aqui na frente aqui. Por isso que eu tô falando. Não, tá com dois, porra. Então, eu tô no... Eu tô... Ah, você tá nessa motoqueira aí com o menor? Cego do caralho, esse gado, velho. Guys, ontem, vocês viram que eu acordei um corte que tinha a polícia querendo entrar? Quando eu saí, eles entraram, mano. Entraram com 35 policial dentro da favela. A gente perdeu, tá ligado? Eu não tava gravando, não tava aí. E aí, mano, ficam 8 só deles vivos, mano. Tinha 7 nossos na favela. Eles entraram com 35 e ficou 8 vivos dos policiais. Boa, velho. Foda, mano. Tinha... Tinha que ter muita gente nossa, velho. Viva, velho. É, no servidor não tinha ninguém, tá? Eles entraram muito tarde. Mas tá de boa. Fala com nóis. Opa. Hã? Caralho, calma. Eu entendi. Porra nenhum o que ele falou, velho. O que ele falou? Ah, beleza. Como é que você tá aí, japonês? Suave? Cara, eu não tô ouvindo o que ele tá falando. É porque você tá falando muito baixo. Eu acho que é a máscara. Dá pra ser melhor. Ficou um pouquinho mais alto, por causa da máscara. É, dá pra ser melhor aí. Vou pegar aqui os armamentos. A gente precisa desacar agora, mas perdeu muita arma aí, velho. Que merda que eu não tava, velho. Então, irmão. Eu não sei porque que pega, não. Mas você também tá convidado. A gente tá falando... Olá, senhor. Olá, meus grandes amigos. Ah, pode crer. Não, a gente tá falando lá pra vocês. Suave, irmão? Como é que é o bagulho? Essas máquinas aí, constrói bagulho pra nós? Não, não. Tem só um ponto de encontro. Só pra gente... Ah, tá, entendi. Entendeu? Vamos lá. Vamos... Pode me acompanhar aqui o pessoal que vai coletar e pegar os ítens lá. Tem uma equipe aquática lá. Pode me acompanhar. Bora lá, bora lá, bora lá. Pode crer. É equipe aquática. É o caralho, porra. Porra de equipe aquática, irmão. Vocês são o que? Vocês são o Michael Phelps agora, porra, da entrega de arma? Nunca vi, porra. Japones, e o podipada proceder? Não entendo muito essa gíria, não, amigo. Tô ligado, irmão. Só tô descontando. Caralho, velho. O chifre dele é parecido, velho. Como você que já viu. Equipe aquática, mano. Cadê a equipe aquática, velho? Porra nenhuma. Botou um monte de golfinho pra entregar as armas. Esse trouxa do caralho, velho. Olha só. Cabeça de palhaço, velho. Se subir um equipe aquática aqui, eu fico... Aí eu bato palma, mano. Mas cadê? Aí eu bato palma, velho. Se subir uns caras de badágua, eu bato palma, velho. Sério, irmão? Caralho, vê o que ele falou ali. Vocês fodeu o que ele falou do nada. Pode ser uns caras aí, velho. Pode vir. Tá, porra. Não, não, não. Aí sim, não. Aí sim, aí sim, aí sim. Caralho. Aí sim. Caralho, calma aí, velho. É isso, porra. Meu Deus, aí. Que isso, velho? Eu não sei pra onde é de você. Rapaz, cuidado que o submarino tá meio estranho aí, ô. Cuidado aí, mano. Ele vai afundar? O que aconteceu com o submarino? Aí, acho que ele não tá sabendo mexer aí, não. Eu acho que deu um, hein, ali. Ah, não, aí, aí, ó. Pronto. Aí, ué, mas ele só me desce, porra. É, tá subindo. Meu Deus. Cadê o cara, porra? O menor é pra nós ir lá buscar? Não, ele já vai trazer o melhor. Ah, tá. Ele tá nadando aqui embaixo, aqui, ó. Ué. Opa. Tá, porra. Tá, mas aí, irmão. Tá, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Essa é uma tática diferente, essa aqui, velho. Sobe em cima do seu, velho. Ué. Go, Goroku. Aí, ó. É, no meu não, hein. Go, Goroku, ele falou, cara. Eita, porra. Ah, no meu não, hein. Dos outros aí. Eita, porra. E aí, irmão, como é que ficou o bagulho aí? Cadê o equipe aquática aí? Trouxe a maleta aí. Equipe aquática é um cara só, tá ligado? A equipe dele. Aqui, ó, a maleta. Caralho, tem 10 AK aí. Trajador no último. Essa tecnologia do Japão consegue botar 10 AK e 20 coletes numa malinha, é louco, hein. Ela vem desmontada. Aí, aí sim, hein. Você consegue pegar, hein, cabelo? Você tá tão forte assim, vai pegar tudo? Ó, irmão. Se ele consegue, eu consigo, tá ligado? São várias maletas, entendeu? Não é só uma, não. Vai, vai pegando aí também. Vai pegando aí, ó. Pega lá, pega lá. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. São 10 AK e 20 coletes, hein. Exatamente. Vou te crer. 10 AK vai dar 3 milhões? Deu... Exato. Ouça, eu tenho 87. Quanto que foi o total? 2 milhões e 257. 3 milhões e 257. Não. 2 milhões. 2 milhões e 257. De boa. É a 3, né? Como é que eu... Pra quem que eu passo? Já botaram na cara dele, já que não saíram ninguém. Pra ver que eu fazia o seu cara, viu aí, ó. Já não pode usar esse ponto mais, já. Falou o valor de novo pra mim? 2 milhões e 257. Mano, os caras fizeram um cálculo errado, velho. Vamos misturar aí na... E eu não quero saber não, tá ligado? Era pagar 3 milhões, tá? 5 AK dá 1 milhão e... 5 AK dá 1 milhão e 500. 10 AK dá 3 milhões, mano. Esses caras tão cobrando errado. 1 milhão a menos, velho. 6 por 6. Então é... Tá suado. Tá certo aí, já? Certinho? Certinho. Tranquilo então, rapaz. Ó, bom trabalho pra vocês aí. Valeu, valeu, valeu. É, harigatou, harigatou, harigatou. Os caras não... Saiu aí, irmão. Harigatou. Saiu, irmão. Ai, seus bicho burros na matemática. Nunca vi japonês errar matemática, irmão. Eu tô é feliz. Eu não quero que ninguém abra a boca ali, irmão. Se falar depois que tem que dever 1 milhão, irmão, tá parado nessa, não. Mão é mão e a pedra é predra, filho. É mesmo o samurai, eu não vi ele mais num bagulho. Gostou do japonês improvisado aí, não, caralho? Pô, você tá desfilando, caralho? Sobe num carro aí, irmão. Se rolou o bagulho, hein. Aí, ó. Ei, faz um confere aí, pega um confere pra nós aí. É 10 AK aí? 10 AK e 20 colhete. Tá. Eu nunca vi japonês burro não, mas tá de boa. Economizando 1 milhão. Vambora. Meu Deus, meu Deus, irmão. É, eles deram o tipo 8 pra mim, na verdade. Quantos que eles deram? Deixa abaixo. Eles deram o tipo 8 pra mim. Não, não, não. Calma aí, ô. Ô. Que porra é essa aí, ô, irmão? O que deu? Vamos te pedir 10 AK, caralho. Eu tô com 8. Ué. Então, tivemos um probleminha aí, né? Eu colhei aqui no meio, meu troto. As AK tá certo? Era 10 AK e 20 colhete. Então, eu tô com 8 AK. Vem cá, alguém aqui, cadê? A luta nossa aí acabou esquecendo. Não tô entendendo nada. Eles tão metendo arma, botando colhete. Eu tô achando ainda que a gente vai sair no lucro aqui. Calma, né? O japonês muda, cara. Tá suave, irmão. Demorou, irmão. Vai com Deus aí. Bagulho é dois. Olha esse bicho puto, caralho. E quando eu vou comer um sushi lá no bagulho? Caralho, o cara deu 5 pistolas, 10 AK, 20 colhete. Por que não convida nós pra aquele bagulho lá no sushi? Puta que pariu, mano. Os caras perderam muita grana aqui, irmão. E eu não vou devolver não, tio. Aí, você tá ligado? É que a gente saiu no lucro ainda, tá? A gente saiu no lucro ainda, você sabe, né? Oi? A gente saiu no lucro ainda, você sabe. Agora você saiu no lucro, né, irmão? Agora saiu mais ainda. Eles deram 5 pistolas, não deram? 5 pistolas comigo aqui, esquisito. É o que que é? Mano, isso aí dava uns 4 milhão, velho. Já falei, não sabe fazer conta não, mano. 5% de desconto foi isso? Não, irmão. Mais ou menos. Eles não deram falta disso não. Ah, exatamente, mas eu quero saber, mano. A gente tá de boa. 2 milhão, pique. Paguei, foi 2 milhão e 200 só. 5% de desconto. É, porque a gente buscou, tá ligado? Então acho que dá esse descontão mesmo, velho. Ele é burro. Vai tá safe. Aí, vai ser, farolzão, é bom, hein, mano. Olha o picho, ilumina tudo, velho. O farolzão, ilumina tudo mesmo. Guarda, 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 guarda. Vai, 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 vai. Tô ganhada não, tô de boa. Vai, 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 guarda, guarda, guarda. Patrão? Vamos guardar tu. Fala. O TZ da Coronel aqui quer falar contigo. Ih, que coronel tá querendo falar comigo, pato? Nada dele, pô. Cadê o Coronel? Cadê o Coronel? Tá aqui, tá aqui do meu lado. Que delícia de fogo, irmão. Qual é do TZ? Fala com nós. Tu é Coronel, irmão? Ah, ainda, pá. Tu é Coronel, carai? Tu é Coronel? Nossa placa é o trem, pô. Nossa placa é o trem, né? Tá ligado, pô. Pode criticar se é a fita que você fazer e tu meter o pé, hein, mano. Tô ligado, hein. Meu Deus, você tá bem, hein, tru. Ô, cariocas, tá tudo bem aí. Conseguiu, né? Não, deu 30 não. Não, deu 20 e pouco e não é daí. Mandei se você ia fazer a fita com os 5 caras aí, deu ruim, mas tá de boa. Porra, mas, pô, aí o Godfileira, mano, eu me garanto, pô. Mas aí é foda, tá ligado? Se garante, né? Pode ir, pode ir, querendo. Mas aí, onde eu vou te mandar logo? Adivinha onde ele mandou, cara? Ah, onde? Agora eu tô curioso. Lá no morro da barragem, filho. No morro da barragem. Aí eu falei, caralho, eu não vou subir, né, mano? Os caras... Aí eu falei, pô, tu mora aí? Ele mora o mesmo. Mas eu falei, pô, eu vou saber quem é esse, cara. Eu já tenho o número, tá ligado? Aham, tá ligado. Aí, posso tá puxando o celular pra ver o nome dele aqui, mano? Aí você vai tirar a foto dos caras aqui, mas vai lá. Que tirar a foto, pô? Tá mal, eu vou quebrar meu tinguiling. Vai lá, caralho. Tira, cadê, mano? Qual é o nome do cara? Aí, pô. Aí, eu... Diablo, eu já ouviu esse nome também. É o de frente de lá, tá ligado? De frente? Mas eu nem sabia. Eu nem sabia, cara. Aí eu perguntei o menor. Eu falei, você conhece aquele ali, pô, pô? É o de frente aí. Eu falei, nem, pô. Ele era... Tá ligado? Aí, então, já tem um plano pra tu já, hein? Hã? Vem cá. Tá ligado. Fala sozinho contigo. Você tá querendo entrar no movimento, né? Mas antes de entrar, aí a gente já tem que pegar esse cara, tá ligado? Já é, já era. Não tem nenhum outro. Pode crer, Bob Marley. Tá metendo louco, hein, Bob Marley. Mas você tá metendo louco, hein? Parece ser um novo federal. Não, não. Você tá parecendo um policial investigador da PF dos Estados Unidos, caralho. Tá metendo louco aí, velho. Ah, pode crer, Bob Marley. Pode crer, Bob Marley. Demorou. Fala, irmão. Aqui, você não vai encontrar do ponto, não. Fala lá, tio. E essa roupinha de policial aí, que eu tô ligado, irmão? Tá metendo louco, hein? Caralho. Você tá onde se tirou esse dread aí, irmão? Tá de boa. Cara, é o maior policial da pô, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vem na ponte aí, vambora. Só não bate, hein, mano. Tem mania de ficar batendo as coisas aí. Eu vou tentar, hein. Guys, vai meter o louco na rua aí, mano. Tem um monte de moto. Já tem uma lá e já tá indo mais quatro. Rapaziada, alguém trouxe o Repair Kit aí, porque até o final aqui, quatro motos bate. Se faço isso aqui. Vai quebrar. Vai quebrar, tô ligado. Vai quebrar, tô ligado. Vai quebrar, tô ligado. Não, tá de boa. Quer ver, guys? Mas eu vou voltar e alguém vai ter quebrado a moto, olha. Se ligue, hein. Às vezes eu a falo pra caralho. Mas a gente já tá ciente. Não, não. Freio, não. Eu vi, tô caído. Eu vi, tô caído, mano. Cara, esse carro é blindado, esse carro ali. Olha aqui, olha aqui, irmão. Caralho, cara, o carro ali embaixo, véi. E agora? Só tem que nadar até o inferno, filho. Caralho, velho, tem condição, irmão. Cuidado do menor, velho. Nossa, que truta. Caralho, velho. O que é o truta aí? Tá gelado, irmão. Bojeiro, pai. Dá bem que tá gelado, filho. Que essa água deve tá um gelo, velho. Agora que tá gelado mesmo, irmão. Agora que tu não derrete, irmão, nessa água, velho. Cara, então, véi. Espero que a foto dele esteja de boa aí. Ele vai demorar, velho. E aí, rapaz, é todo mundo com seio? Todo mundo tomou uma aguinha, comou uma coisa? Tem um cara que tá bebendo bastante água agora, velho. É, é, é. Vai ter que voltar tudo, velho. Vamos lá, deixa a moto lá no início pra ele lá, velho. Pô, caralho. Pega a moto dele aí, cabelo. Vai lá, pega a moto dele lá. Pega a moto dele lá, tá, tá. Vou levar a moto dele aí. Puta, velho. Deixa lá no início, mano. Pega a ponte, irmão. Vou falar se tá tudo limpo pra nós. Vai lá, volta lá. Ô, irmão, o cara vai deixar sua moto lá no início lá, hein. Vai lá, irmão. Quando você sair dessa água, a gente já vai estar em casa tomando café, mano. Mano, que bicho mula, mano. Eu falei, mano. Não tem como. Sempre bate, mano. Sempre tem idiota batendo. Que de velho. Carioca não tem boas lembranças daqui, não. Não tem mesmo, não. É, não. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele bateu de cara com o pessoal aí da polícia, velho. Aqui nesse lugar. Não puxou isso, não, mano. Foi lá e se entregou. Comprei o WL, mano. E aí, aí, aí. Tá, tá. O seguinte. Tempo é o mano que bateu em mim aqui, velho. Vamos ficar escondido em um local aí, mano. Tá ligado? Pra eu poder pegar e meter bala nos caras se eles virem, mano. Vou esconder a moto aqui. Eu esconder aqui. Ele liga pra cá. Vem pra cá, geral, pô. Pra cá, geral. Sai daí, sai daí, sai daí. Vamos ficar no alto, mano. Tem que pegar os caras no alto. Tem que ficar alguém no alto, tio. Vou subir a escada. Pode ir você. Só que senta a armada aí. Bora, vambora. Tô na posição boa aqui, mano. Só roubar aí, tio. Aqui, ó. Se tivesse aquele dia aqui, dava pra pegar os caras, ó. E já era. Os caras não pegam aqui, não. Então, aqui é safe, fio. Bora, vambora, mano. Caralho, tá uma galera aqui agora, fio. Mano, tá um gelo aqui, velho. Onde eu tô morando. Moleque, minha mão tá congelando, fio. Puta aqui, pário. Tô tremendo fio. Desliga a moto. Desliga a moto aí, pô. Dá pra ouvir. Quando estourar, acho que dá pra ouvir. Desliga a moto aí, mano. Desliga a moto aí. Ó. Tô vendo, tô vendo. Ó, cuidado, a polícia vai vir. Calma, calma. Vai pegando aí. A polícia tá perto, tá atrás de um cara ali. Tá perto, tá perto. Ó, ela entrou. Eu tô vindo. Ela entrou por trás aí. Cuidado aí de vermelho. Eu acho que tá vindo por trás aí. Chegou, já tem um ali. Já tem um rocão ali, ó. Vai, rocão. Rocão aqui. Aqui menor, aqui menor, aqui menor. Volta. Vai, pegou tudo. Vai, sai de pé. Não dá pra meter o pé assim, não, hein. Vai pra rota. 20 mil. Calma, a polícia tá vindo, a polícia tá vindo. Calma. Ó. Direto pra rota. Ah, o cara tá metendo o pé com o cara. Com a moto. Tem polícia atrás do menor, hein. Tá atrás de outra pessoa, eu acho. Tem não, tem não. Nós deu o menor. Vambora, vambora, vambora. Puta que pariu, quase que eu morro, velho. Vamos pra quebrar, então. Vou encontrar na rota. Qual que é a rota, rapaziada? É a rota, batalhão. Praia, praia. Lá na praia. Vambora, vambora, vambora. Cara, é quase que eu caio ali, velho. No São Paulo, não tem sirene, não. Ah, dessa vez eles não vieram, não, velho. Queria tanto dar uma porcada aqui, fi. Tá, pode querer. Encontra com vocês lá na rota, porque tem uma amuneixa, mano. Aqui perto. Vambora, vambora. Quer pegar a amuneixa da praça, não? Ô, mano, tem uma amuneixa aqui pro lado, aqui perto da Jojo. Ah, sim, sim, tô ligado, tô ligado. Vamos explodir essa aqui. Mas essa é difícil, mano. Essa é... Ah, irmão, sei lá. Deixa com os caras que é experiente, que ele vai pegar fogo, fi. Vai pegar uma chama. E aí, o menor, o dia está explodindo, sabe? Tá vendo? Aí, ó. Viu? A disposição menor. Então, vambora, vambora. Eu tô seguindo aqui. Aqui, tô aqui. Você tá ligado com o que eu tô falando? Sei, 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 sei. Sei, sei, sei. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, tem mais, mano. Ah, na nossa frente. Meteram o pé. Eles meteram o pé. Eles vão meter o louco, não. Pega direita aqui na frente, vão pra paleta. Põe pra cidade, vai pra paleta. Vamo pegar paleta, vamos pegar paleta aqui. Vai, vai, vai. Eles acham que eles são bristas? Eles vão meter a cara assim? Vamo passando na frente da usina elétrica, agora. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir que eles desceram lá pra cidade. Tá toado todo mundo, cachorrão. rapaz é porque a gente invadiu aí até a paisagem da favela dos caras e esse carro aqui quem que tá com esse carro vermelho aqui tá metendo o louco já vai 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 explode pode ir pode explodir aonde que tá explodindo não sei nem onde você tá explodindo irmão onde que é no lago porra garagem no lago mano é só seguir direto só seguir aqui no posto aqui pra explodir perto dos caras boa 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 vai garoto vai garoto vai 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 caralho aqui ó já vira aqui ó já vira aqui mano mete o pé demorou pode crer pode crer vai irmão tem que pegar tudo hein vim por isso tu vai continuar pegando rouba tudo irmão rouba tudo irmão não para não que nós estamos aqui para proteger o maluco se tu for pego pela polícia a gente pega a polícia e depois pega você tá ligado é isso aí caralho pega aí vai proteger o menor velho vai vai subir ninguém é isso aí aí ó já manda assim já já no estilo já ó ó o cara já ó dá tem cuidado em um barulho aqui para trás aqui mamota do menor fazer esse barulho horrível aí porra parece que tá com cano de descarga solto velho ó cidadão poderia sacar um dinheiro aí cidadão a nossa aí manutenção agora pode crer já tá recolhendo dinheiro que tá com defeito né tá manchado pode crer pode crer valeu obrigado só não garanto que vai ter dinheiro de novo demorou demorou quanto dinheiro já pegou aí você sei que assim com ele para aí aí Boa boa vamos tranquilo né irmão sem correria vamos sem correria tranquilidade o trânsito é perigoso vamos sem correria tranquilidade e esses mano aí esses mano aí céu da onde esse cara mano aí vem tudo mano lá de mesmo vamos passar lá vamos passar perto dos caras lá vamos passar perto dos caras lá vamos passar perto dos caras lá o homem pega o serviço da banana já sabe o que tá fazendo aqui ó tá ligado porque aquilo que a gente viu já não precisa mais serviço né famoso capô de Fusca aqui ó olha lá dentro do nada ela tá trancada tá essa calcinha velho a parada do cara cadê cadê passei passei o piquinho cadê 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 passa passa aí porra só tinha uma só eu peguei quatro pai então eu passei dividir para nós aí vai vai tio aí calma aí você passou quatro carai não é quatro que você quer não ué você não falou que ficar com a metade também não 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 é você que falou vai então vamos embora vamos vamos passar um Paulo por que lá não tem a parada também tem que que é que que é preciso saber o que que é isso aí que você passou aqui os poucos a total de boa embora 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 o bola em São Paulo para ver essa parada de do que ele falou uma a gente abrir o cofre que se tiver coisa boa dentro eu não sei então falar que era coisa boa ali mano mas eu nunca dei a sorte de pegar nada não então vamos lá vamos lá o cofre fica aqui ó ali ali ué ué o cofre não ficava aqui é aqui vai na sua frente aonde aqui ó isso aí não é cofre precisa registradora porra ué 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 acho que os cara tirou os cofre rapaziada e saiu colocando os caixas mas 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 tá de sacanagem mano tem outro tem outro tem outro tem um cofre é ali em baixa de São Paulo vamos lá vamos lá vamos lá nesse aí de São Paulo só pra conferir tem no posto 3 que é perto da vambora vambora De olho, de olho nos trouxas aí, clica de olho É, dos alemão do caralho Faz uma barreira aí Caralho, já passou direto, é aí mesmo? É lá embaixo, é lá embaixo Os caras falam perto da favela dos caras, olha o que eles estão Lá embaixo Menor é o crime, rapaziada É, já conheço o sistema Menor é bravo Menor é igual de explodir as coisas Colocaram eletrônico Eles colocaram eletrônico Colocaram eletrônico Ah, qual é, mano? Se eu fosse a cena, explodir isso não Isso aqui é um post de gasolina É um post de gasolina isso aqui Ah, explode aí, vai lá, tio, vai lá Explode o posto, tudo junto Vai lá, mano, vai lá, vai lá, tio Bota uma quantidade que não vai explodir tudo aí, irmão Você vai morrer aí dentro, fi Oche, fi, eu já tô na rua E o piloto não pode sair O piloto tá lá, o piloto tá lá, deixa ele lá Vou ficar aqui no bombeiro Que é coisa que pega a mangueira É aí, boa, garoto Boa, mano, boa, garoto Se tu manja já de pegar na mangueira Já fica perto É, tem que pegar na mangueira, caralho Mas pega as maiores que sai mais líquido É, pô Olha lá, olha lá Eita, pô, explodiu o posto Mentira, vem, 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 vem Vai, 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 pega, pô, aí, mano Vai, 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 vai Você tem que se especializar em pegar isso rápido, caralho É isso, você tá treinando, ele tá ficando melhor Cadê a ver, melhor Vai, caralho, vai, caralho Tem que treinar você, tá ligado De agilidade, mano É que é muita nota Sem falar é mais trabalho, caralho Sem falar é mais trabalho Vai, 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 vai Vai, porra Polícia aí, caralho Cuidado Vou ficar aqui Porque se vir em polícia Já desce aqui, tá ligado, mano É, ó GG, filho Quem pega nós aqui? Tá atirando, tá atirando Vai, vai Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Vambora, vambora Quebra, mas não roda não Cadê? Foi pra onde? Foi pra onde? Vai, tá, foi Vamos indo, vamos indo Vai, vai Quebra, quebra Fica o policial, hein Foca ele, foca ele Foca quebra Porra, a gasolina tá acabando, mano Tá na nossa frente aqui já, ele Parou aqui Quebra, quebra, mano Foi, foi, foi Já foi, já foi Vai, vai, vai Pega tudo, pega tudo, vai É, nada Só pega, só pega Fica na contenção Vai, vai, fica fora da moto Fora da moto, fora da moto Fora da moto Vai Todo mundo com a arma na mão Forou e perdeu, mano Já era, já não Deixa essa bosta aí Deixa essa bosta aí Vê que tem dentro do carro dele Vê que tem alguma coisa aí Vê se tem alguma coisa Só protege o menu Isso Não tem nada Esconde, esconde Como assim não tem nada Falou que o cara atirou, velho Carro não tem nada Carro não tem nada Carro não tem nada Ah, achei que o cara não tinha Block, block Block, block Block, block, block Oh, quem deu o tiro Visão, rapaz, que deu o tiro Fui eu, fui eu Polícia, polícia Polícia já chegou Vambora, vambora, vambora Vambora Vai trobar com o nó na ponte Vai trobar com o nó na ponte Deixa vim, deixa vim Deixa vim, deixa vim Já estamos aqui na frente Vamos na ponte Vai, vai, vai reto Vai reto, vambora Leva eles pra perto da quebrada Leva pra quebrada Vambora, vambora Vambora, vambora O cara não deu o tiro Pegou a arma dele Cara, que cara burra Pegou a block Boa, boa O cara jogou pra cima, mano Na de contramão Ele tava na maldade Aquele cara ali, gás Que a gente matou Eu tava vindo reto Ele jogou pra cima de mim, mano Carro Voltou pra tirar a satisfação Ele deu o tiro Ó, a polícia é, hein, mano Não pode deixar sozinho, não, hein É a primeira, a primeira A gente já vai descer E ficar esperando lá, hein Vambora, hein Vambora, vambora Não, não, da direita Direita, desce aí, ó Vai direto Vai, não, vai, não Vem vindo, vem vindo Vem, vem, vem Vai, caramba Já meteu o pé Já meteu o pé, viatura Meteu o pé? Não vem, não Não, deixa vir Volte Ué, ué, ué Meteu o pé? Não voltaram Vira direita, vira direita aí Vira direita aí Estamos na sua aplicação Não, mas vem Consegue o plano Fica parado mesmo, vai Fica parado Vai lá, vai lá Se não pode dar ruim pro teu lado Vai lá, vai, vai Vai lá fundo Vai, vai, vai Vai, mano Vai, mano Dá um tiro no teu pé, hein Vai pro fundo Tudo, hein Que que é? 5 pés Dá pra desbagunçar tudo Exatamente Deixa eles virem, pô Mano, a gente tá contando não Vai lá Foca nele, não Foca nele, não Deixa ele ir Vai lá pro fundo lá, irmão Pra você não perder suas coisas Vai lá Quem vai roubar você, não Põe a mão na cabeça A polícia não tá vindo, mano Que caralho ia vir Ó, carro preto aqui Tá passando aqui, hein Cuidado, hein Que ideia Mesmo estilo do outro Naga de fogo, hein Tentilinho, tentilinho Tentilinho, tentilinho Tentilinho, tentilinho Vai vocês, a gente tá sem gasolina Vai, vai, vai Pode ir, pode ir Vai, vão atrás, vão atrás Você caga Eu tô sem dinheiro, eu acho Ah não, tem dinheiro, tem dinheiro Deixa quieto Tá, mas o aviatório montou de rema, né Pode tá montando a estratégia aí, ó Tá, o que que os dois estavam zaralhando aí? O que que eles fizeram? Foi o seguinte Eu cheguei aqui na favela Pra desmanchar a Tiger Aí do nada Esse gringo Sei lá que porra que ele é Ele pegou Chegou fazendo um monte de pergunta Qual era meu nome Pegou, perguntou meu vulgo Eu falei que eu não tinha nome, não Aí ele pegou Perguntou uma parte de coisa pra mim Aí eu falei que eu não era nada Achei que eles iam até me roubar Porque como eu vi que não tinha ninguém aqui na favela Aí eu peguei Eu fiquei rodando de Tiger Tinha que fazer Entendi Então ele ficou te fazendo um monte de pergunta É, ele perguntou meu nome Perguntou meu vulgo Eu só falei meu vulgo Só meu nome Eu não falei, não Desde quando nós perguntamos seu nome Nós sempre vemos Ô, paizão Deus, paizão Ô, paizão Deixa eu só tirar uma dúvida aqui Ele é passa seu, irmão Vocês moram juntos Tem algum conselho Eu não conheço, não Não, mas é amigo Deixa eu falar aí E aí, irmão Vem de parada pra tu Agora vocês estão fazendo perguntinha na favela Como é que é? Ô, Edprete Chega aqui Não, fala aí Nós a gente estava aqui A gente estava esperando aí Que eu queria lavar uma grana aí com vocês Nós a gente é moradora aqui Aí ele chegou Aí a gente perguntou Gagueja não, Dio Gagueja não, Dio Que ele era aqui pra nós Pra nós ver se ele Será que nós tentamos lavar uma grana Não, só falando a verdade Você está mentindo Aí, não sei o que Aí, gaguejando e enrolando conversa Se quiser separar eu e ele Nós vamos contar a mesma história Pode ser para nós Você já combinou a minha história Pode crer O índio aqui está começando a falar bem o português, né? Ontem só sabia bater na boca Agora já está falando bem Prende rápido, né? Muito tempo na cidade já Agora é do nada, viu? Do nada mudou de novo Acho que ele é Tá, tá Entendi, entendi Só isso que ele fez? Só isso? Ficou perguntando o nome? É, eu perguntei Ficou perguntando o meu nome Tá, e aí? Mais alguma coisa? Em momento algum Mas ok Fala mais alto Fala mais alto Eles não deu voz Eles não deu voz de roubo em mim, não Porque eu fiquei gostando Nós queríamos roubar, nós queríamos lavar de novo Pai, eu vou falar para você Eu não conheço vocês não, pai Não sei do que vocês é capaz É isso Tá, mas foi só isso Parado Ficou perguntando o meu nome Meu Google E aí, irmão O que que deu? O que que deu? Já estou ficando louco Não quero ficar muito tempo aqui não, mano Fica parado Estava chegando aqui na favela Para guardar meus É fazer meus rangos Estou ligado Vai, adianta, adianta Aí os moleques aí chegou Me abordando Pode falar, porra Ele é meio gaguinho mesmo Viu ali, patrão Ele é meio gaguinho mesmo Para de falar, índio Para de falar, índio Aí, pá, né Aí ele chegou assim Me abordando Falando Ah, não pode subir não Aí eu falei Ah, sou morador Aí ele falou assim Pode subir, pode subir Aí já Já veio me seguindo Eu falei Ixi, esse mano Não quer fazer merda aí, mano Eu já logo chamei um manobílio Que comando de rosa tá Entendi Como que é a brisa aí, mano? Ela tá correndo pra lá Pra cá Igual um doido, porra Revista ele aí, mano Tá, índio Levanta, índio Levanta, índio Tá, agora você vai fazer a dança da chuva aí, irmão Vai Tem que chover, tem que chover Vai Tem que chover Se não chover O bagulho vai ficar doido Vai, pra você sair vivo tem que chover Vai, isso É assim a dança da chuva? Canta, canta Vai, canta Vai, canta Vai, canta É assim a dança da chuva aí, porra Se não chover Se não chover Tá mais alto Pô, índio não canta não, porra Vai, índio Mais alto Índio não canta É, talvez o ritual é esse aí Só pode falar uma vez Pra não dar azar, não Sei lá Só pode, cara Vai, vai Tá um sol do caralho Você fazer chover aqui Vai ser Vai ser sinistro, hein É, tem muita gente Nem com dois Você consegue, irmão Tá ouça aí Nós fazíamos com 20, 25 Aí começava a chover Aí chovia muito Aí era uma alegria Aí era uma alegria Tá triste até agora, hein, mano Pela cara do mano aqui do PSG aqui, meu parceiro Parece que não vai chovendo Ele tá bem triste Caralho, ele tá meio pálido, velho Ele vai cagado, irmão Ele não consegue nem levantar o braço aí Olha lá, tá só Botando uma pra baixo Olha lá Meu Deus do céu Tem que botar uma pra cima Pedir chuva aí, ó Só uma pergunta aqui Serra serve pra que essa porra? Pra serrar, porra Cara, é isso Mas é o que? Madeira, porra É, índio Tá chovendo não, índio Precisa de ter mais gente, né, índio Índio, você vem da natureza, não vem, índio? Índio, eu venho da natureza E o outro aí também vem da natureza, né? Não sei Mas tem que vir, irmão Agora você vem também, irmão Então tá de boa, então Vamos lá pro localzinho Chega aí, chega aí, índio Chega aí, eu também, velho A natureza vai resolver, índio A natureza vai falar se você tem que ficar vivo ou não, índio Será que faz onda? Vamos lá, vamos lá, índio Você tá igual o Marcos Pasquim, porra Cubanacan, velho Caralho Caralho, Cubanacan É, velho Nossa senhora Tá porra, não parece não, velho Ô índio, ô índio Deu uma ideia melhor Vem cá, vem, vem Tu domina a natureza, não domina? Eu acho que é domina Você vai ter que apagar o fogo, índio Seu amigo aí consegue apagar o fogo? Vamos ver, vai lá, irmão Mostra pro índio Que isso? Sai daí, burro Sai daí, burro Meu Deus, velho Sai daí, moleque Sai, irmão Sai, caralho Sai, caralho Deita no chão Caralho Porra, não tem como, irmão Você tá lotado de alguma coisa aí, mano Caralho, meu cachorro Não tô conseguindo te enviar, não, mano Aí, garoto Vem cá, vem Vem andando, vem andando Que a vida ainda não te deu a liberdade, não, velho Tem mais um ainda, calma Tem manja, nadar aí? Alcubanacan Tem, tem que manjar Tem que manjar Você sabe nadar? Sabe nadar, voar Sabe nadar, voar Aí, o cara tá ficando bom agora, hein, irmão Você que tá pegando fogo aí, irmão Como é que tu tá? Tá bem? Não, não tô muito bem, não Mas dá pra ir Consegue não, irmão? Dá pra ir Te recomendo você ir primeiro Mostra ele pra você apagar esse fogo seu Vai não? Vai lá Apaga lá Meu Deus Ih, acho que ele vai conseguir não, hein, mano Não vai não Dá uma forcinha ele aí, pô Eu vou Tá pronto? Vai lá, garoto Eu vou Se voltar aqui os dois, tá ficando de boa, vai Tá bom Vai, garoto Vai, filhão Vamos Vai, garoto Vai, filhão Boa Vai lá, agora, atrás dele Vai, do índio, atrás dele Vai, vai, caralho Vai, vai Vai, índio Boa, garoto Pode ir Pode matar Pode matar Que matar o quê, pô? Deixa os caras, caralho É a natureza Isso só é comédia mesmo, menor Não é, caralho Isso só é comédia Eu vacilo A natureza cuida da seixa Tá bom, menor Você vai ter Você vai ter Você vai atirar em vermes Tem que atirar em quem merece, pô Só atirar em dois bichos Nada a ver, pô É, isso aí Ó, eu vou falar o quê, irmão? Tô 15 minutos pra estar de volta na quebrada aí Ele já tá aqui, pô Tá subindo ali Ah, meu Deus do céu Estão sumindo no bagulho, velho Ah, os caras tem que vir embora, mano Já passou no teste Estão vivos, tá safe Caralho, ele fez chover, mano Vem ferrando, velho Porra, lá no índio O índio fez chover, velho Caralho, o índio é foda, cara Puta que pariu, velho Porra O índio tá aqui, porra Aonde? Ele tava subindo aqui, ó Ele tá subindo? Ué, essa chuva é meio idiota Que não choveu, não, hein? É, eu acho que não vai chover, não É, porque tinha pouca gente, pô Mas tá bom, é Foi quase, irmão Foi quase, irmão Olha lá, olha lá Caralho, velho Vamos lá, vamos lá, pô Boa, boa Aí sim, caralho Foi fraco, mas foi Tem que ter paciência, cara Aí, ó Quem caiu aí, mano? Meu Deus, olheiro, velho Puta, vai lá, deve ter alguma coisa com ele lá Pega lá, mano Esse índio aqui é osso, hein, mano Tá querendo me roubar aí, porra Se salvou, tá bom Se salvou, hein Foi quase Foi atrasar, você não precisava nem de pular, viu? Só que esse... Ó, não caiu uma bota do céu, mas tá bom, irmão É, isso aí, tá de boa Pelo menos trovou, trovou Cadê o menor? Cadê o menor? Cadê o menor? Cadê o menor? A menor tá lá embaixo, ó O menorzinho Nossa, o menorzinho O menor caiu daqui de cima, velho Vê se o Samu salva ele aí, menor Ele machucou bastante, mas vamos ver Ah, pô, você quebrou 42 partes do corpo Deve que consertar ainda Pô, menorzinho novo Só tem um, pô Leva aí, leva aí, leva aí Vai tentar, né, irmão? Olha a chance É, é isso aí, é isso aí, mano Não vai ficar vinho Vai ficar de boa aí, caralho Vambora que a gente vai pegar o L agora A gente vai passar por cima da favela dos caras Pra ver como é que tá E aí, irmão? Pega o L? Vamos lá assinar uma papelada lá Demorou, demorou É isso? Agora sim, hein Pô Aí, caralho Aí, era o gol que sabe, hein, caralho Pô, agora sim Agora a gente vai chegar Nem desce, é piloto mesmo Sobe no ar, então Mas isso aí ficou sinistro, viu, velho Ué, ué, vai descer não, caralho Ih, caralho, eu confio nessa porra Cuidado, você não tá ligado Tu é piloto? Ah, merda, irmão Ah, porra Tá ligado, mano Aí, foi sinistro, hein, velho Aham Pretão, vermelhão Passa, faltou botar o símbolo do Flamengo aqui, ó Caralho Por que Flamengo, irmão? Ué, ué, ué Preto e vermelho, caralho Pô, acho que é preto e vermelho Por que que a gente usa, porra? Eu quero que se dê no Atlético, porra Por que o Carioca entrou no bagulho do cara Olha ali, irmão Olha ali, já tá sentado Carioca é foda, né, velho Pode ver nada aberto essa porra, velho Caralho, velho Quem é piloto? Quem é piloto? É piloto mesmo? Eu dirijo, aham Vai, irmão Mas é sinistro? É isso É isso aí, então Entra aí Vai, peraí Vai lá, vai lá Não vai dar pra levar os manos tudo, não? Não, não dá, né Só dá quatro pessoas, porra Vai no colo, peraí Vai no colo Então vai, no meu colo não vê ninguém não Não vai nada, Carioca, vai Isso, aí, ó, porra Fechou na tua cara Caralho Ó, ó, tem um ponto ali Não tem helicóptero Não tem, não tem Caralho, a favela Os caras ficam grandes ainda, irmão Ó, tem vários vienos Ó, ó, tem um rodo de boazinha Tem um carro branco lá na entrada Lá na entrada, exatamente Vamos mais pra lá Vamos mais pra lá Não, não, cara Ó, ó, sai, sai Vai tomar um tiro, burro Vai, caralho, vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Vai, mano, mete pé Vai, mano, mete pé, mano Vai, mano, mete pé Vai, mano Ó, de preferência Vai, mano Ai, caralho Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Vamos voltar, vamos voltar Bom, avisei várias vezes, né, mano E deixaram a moto aqui, tá ligado Aí o dono vai aprender Olha, patrão Fortalece a cara de dedão que vai pegar Não deixa o carro pra perto aí, não Avisei, avisei, mano Os caras tem que perder o material, tá ligado Agora, se a polícia vem E só tem essa moto O cara deixa trancada O cara não consegue fugir Agora, quando explode Ele vai lembrar, tá ligado Ele vai lembrar De nunca mais Deixar a moto trancada Entendeu? É isso É isso, caralho A dor de ser preso Por causa de moto trancada É foda Tá aqui pra que a moto? Você acha que alguém vai roubar aqui dentro? Cheguei Cheguei, tem uma lavagem aqui Vai dar um dinheiro Cheguei De boa A parada é o seguinte, irmão Tô escondido Tem um minuto pra me achar Cinquenta mil pra quem achar Vai, um minuto Vai Vai, vai, vai Faz a boa aí Faz a boa não Vai, 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 vai Tio, procura Procura, procura, vai Cinquenta mil Um minuto, hein Tô paradinho Na minha é de boa Vai Que isso, um minuto Um minuto Vai diminuindo, tá ligado Até chegar a três mil Exatamente Ah, entendi Exatamente Um minuto é cinquenta mil Dois minutos é quarenta Achei Achou, caralho Achei que eu tinha achado Achou que você tinha achado Mas não me achou Vai Tá facinho, tá facinho, mano Tá facinho, tá facinho Vai falando o que, tio Ó, vou dar uma dica Quando der um minuto Eu tô dando uma dica Tá ligado, velho Vai, Nena Vai Ah, tá Fechou, então Ah, esses caras não vão me achar, não Mas Porém, eu vou poder participar E outra Tem que chegar em mim E encostar em mim É só ver, não Ah, rapaz É, irmão Ver é uma coisa Ó, aqui Pega o gemo aí Ó, uma dica Uma dica, hein Aonde eu tô Tem muito cimento Nossa, hein Nossa, cara Toda a casa É feita de cimento Ah, cara Ninguém vai me achar aqui, ganho Ninguém, mano Olha onde que eu tô Tô dentro de um quadrado aqui, velho Peraí que eu já tenho ideia aqui, peraí Já deve ter Todo lugar tem cimento aqui Como é que você já tem ideia de onde é Meu Deus Ah, na construção tem um pouquinho a mais, né Não, mas tem um podcast Ó, vai vir outra dica Vai vir outra dica, hein Ó Ó Vou dar uma dica muito boa, mano Eu tenho uma visão Mais ou menos clara do mar, velho Olha Ó, ó Ó a dica, ó a dica Ó a dica, hein E eu posso provar que eu tô ouvindo alguém correndo ainda, hein E aí, eu, eu, eu Já sei onde você tá Já sei onde você tá Trinta mil Trinta mil agora, hein Quem me achar, hein Vou ver, vou ver Tá rico assim, caralho Porra Faz o seguinte, pô Procura ele e me faça o dinheiro É, porra Trollagem Caralho, vou ter que dar mais dica Eles são muito mula, velho Não, não Mas não Já foi suficiente, já Vai acabar o dinheiro assim Desse jeito Tô ouvindo barulho de moto Ah, essa dica aí Essa dica aí Já acabou Já acabou Não fala mais nada É, me liguei Já sei onde eu tá Cara, esse cara vai me achar agora, guys Vai me achar, ó Vai me achar, mano Vai ter 20 mil Vai ser 20 mil, fi Vai, vai Já tá em 20 mil, mano É, é, é Deu um minuto Já tá em três, porra Ô, Luque Isso é lá de São Paulo do Faro Que eu vim procurar aqui E eu ia ficar só procurando Que ele tá andando de moto Não sai de cima dela Eu vou achar, vou achar Calma aí, calma aí Cara, última dica Eu tô no alto, irmão Pega a minha moto Agora, se não me achar, mano Aí é osso Já achei, já achei Eu tenho que encostar Eu não tô te vendo Não, velho Já tá no bolso já o dinheiro Calma aí Mas eu vou dar um gritão aqui Quer ver pelo microfone Já vou ver ele cair da laje aqui Não é possível Caralho, parece que eu ouvi uma arara, velho Ninguém tava perto Ninguém tava perto, velho Ó, já vou dar uma dica Já tô vendo WL Um trouxa olhando pro mar Achando que vai me ver lá no mar Achou que eu sou tubarão agora? Tô... Beleza Cadê o WL? Pera aí Agora, agora Eu quero achar o WL Pra depois... Cadê o WL, rapaz? O WL tá olhando pro mar, mano Achei que vai me ver lá no mar Lá, 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 lá Ele tá parado ainda Não se mexe não, idiota Porra, tá osso, WL Tenta subir essas casas aí logo, velho Boa, mano Sem visual, rapaz Sem visual Puta que parado Sem visual, velho Sem visual Tá de boa, mano Já tô aparecendo aí Agora quem chegar em mim ganha 10 mil, velho Tô aparecendo Cadê, 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 cadê Eu vou subir aqui, Valandrinho Olha lá, os caras, os caras, os caras, os caras Porra, a Zé da Coxa é seu, cara Pra pegar esses 10 mil agora, mano Tá duro Olha aí, cabelo vermelho, tranquilo, velho Com essa arminha malu dourada sua Aquele aqui, aquele aqui, ó Que eu aí, pô Essa aí é a menina aí, porra É a olheira Achei que era tu, pô Os caras, os caras aqui embaixo não tá vendo Que moleque cego Eu vi, eu vi, eu vi Os moleque cego, velho Os moleque cego Porra, três moleque cego, velho O que que tá rolando aí, mano? Cadê tu, Mal Ah, já achei, já achei Tem que gostar, tem que gostar, hein Tem que gostar, fi Tem que gostar, né Tem que gostar, tem que gostar Tem que gostar, tem que gostar Cadê, 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 cadê Que agora tem que chegar aqui Pelo amor de Deus, mano Caralho Sai, 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 sai Como é que chega de mim, mano? O cara vem lá de São Paulo e vai ganhar, quer ver? Mano, cadê a ruiva, mano? Tem, ele passando na frente da quebrada O Zulio tá falando aqui, rapaz Tô vendo, tô vendo Mano, cadê a ruiva? É, o... Que boa É, eu não sei, deve ser os caras Ou deve ser o motoclube Tem que ver, hein Passou aqui por cima aqui, ó Eu vi, eu vi Rapaziada, vocês viram a ruiva por aí? Moleque, que lixo, hein, mano A ruiva provavelmente caiu algum buraco, hein Procurando, ela caiu Tem que pegar, agora procura ela, mano 10 mil, caralho, tá com uma cala Ah, já até sei, já até sei Eu vi um caindo aqui, acho que ela caiu junto Calma aí Deixa eu ver Pulou, você pulou, você pulou? Pô, ia ganhar 10 mil Não, não, tô aqui, tô aqui Procura a ruiva, eu quero minha cara de volta, hein Eu vou cair! Eu subi com a minha mão Meu Deus do céu! Ai, caramba! Meu Deus Eu também também Tá, porra, dois caiu aqui no buraco, velho Caralho, que moleque lixo, velho Vou ganhar 10k Vai, 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 vai Tá difícil, mano Tem que procurar a ruiva aí, mano É verdade Quem achar a ruiva, vai ganhar 10k também, vai Boa Mano, aí é impossível subir, viu Caralho, vocês são muito lixo Não tem como chegar aqui não, né, velho Vocês são um sábio Não, não, calma aí, calma aí, calma aí, espera aí Mano, vou procurar a ruiva, mano Vou procurar a ruiva, que ela tá com a AK, velho Meu Deus do céu, por que foi inventado essa desgrama de coisa, velho Tava de um lado, mano Não tem como, cara Eu tô vendo o mulo ali, ó Pô, dá pra sair daqui não, patrão Agora ficou ruim Calma aí, que daqui a pouco eu jogo uma corda aí Porra, quem bota a moto aqui no corredor, mano Pelo amor de Deus Ah, não dá pra subir essa escada aí A estratégia era essa aí Achei o corpinho da ruiva Achei Meu Deus, mas ele caiu É mais um idiota O que é isso do buraco, mano O que é isso do muleque burro? O bom é que ele caiu e tá em pé aqui, ó Fica aí embaixo que eu vou pegar vocês Calma Calma aí, fica Tá, a ruiva tá onde, irmão? Tá aqui no heliponto aqui Tá, pega a arma aí dela, filho Rápido Vou tirar os moleques lá de baixo, mano Meu Deus, ó Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano, olha só Vocês tão vendo aqui Minha casa nova Deu uma reformada, tá ligado, ó Peguei, já deu uma reformada De fora, você vê aquela casa azul Escondida ainda, né Aquele mesmo lugar Mas olha por dentro como é que é, filho Olha aí Vai, aquela janela Eu vou mostrar pra vocês, calma A janela de God, mano Janela de God Vocês nunca viram essa janela de God Vocês vão ver agora, mano Meu baúzinho tá de buena Aqui é minha paradinha de roupa Tá ligado, ó Eu perdi as roupas do Dante A mudança, matar de boa Porque os caras aí O pedreiro aí Usou minha roupa Pra poder fazer as paradas Só que tem uma coisa só, mano Os pedreiros Deixa eu dar uma olhada aqui Eles esqueceram de botar um banheiro Pra mim? Não, tem ali, tem ali Ué Carai, mano Eu vou matar esse pedreiro Na moral, mano O cara não botou o vaso, velho Que isso? Olha a minha janela, irmão Carai, mano Olha isso aqui, mano Ah, mas isso aí é o que? É ilusão de ótica? Não, mano Isso aqui é a paraíso fiscal, irmão Olha isso aqui, velho Que isso, mano Eu consigo ver todos lá embaixo Olha lá Lá embaixo Você tá vendo que tem uma cidade, ó Naquela direção ali, ó Lá é o paraíso, mano Onde os anjos ficam Tá ligado, velho? Eu estou no céu, irmão É nóis Deixa o like e compartilha Bom final de semana Pra você que viu essa parada aqui Na segunda-feira Fábio falou E fui, bando de trouxa Amanhã tem o Walmart, irmão Amanhã vai roubar o Walmart, filho Fui Você foi a shadow to my life Did you feel I'm not the star You fade away Afraid I'll hate my side of sight When I see you I love Where are you now? Where are you now?